O Dola, me explica o que aconteceu com o América ontem. Jogaça, a gente já imaginava que fosse um jogo complicado para o América, mas valeu. Competiu de igual para igual, firme, forte, o América mostrou os seus talentos. Teve uma primeira fase ruim, Dola, mas depois deu uma acertada na equipe e tem bons nomes para que o América utilize ao longo da temporada. E que chutasse esse primeiro gol, viu? O América oscilou na Copinha, inclusive classificou sem vencer. Três empates. Foi um time que em hora nenhuma empolgou demais também. No mata-mata cresceu, a meninada mostrou uma maturidade legal, mas ontem enfrentou um time muito forte que é o do Corinthians. O Corinthians é um dos favoritos para vencer a Copinha, não conseguiu fazer frente exatamente ao Corinthians, não foi nenhum baile, mas não conseguiu a classificação, mas ficou com saldo positivo por essa recuperação nos mata-matas. E agora ficam as opções para serem observadas no Campeonato Mineiro, que para o América é muito importante fazer isso, já que o orçamento ficou praticamente pela metade depois do rebaixamento para a Série B. O Brenão, impressionante como que o Corinthians tem no DNA mesmo essa Copinha. São vários títulos, se eu não me engano são 10, está buscando o 11º título, uma competição que é um tiro muito curto e consegue montar bons times para pegar e conquistar essa Copa. Eu acho que isso é foco, é determinação, é uma criação no objetivo de começar a ter uma hegemonia em cima disso. E sempre os paulistas, você já tem aí o Corinthians e o Novo Horizontino na semifinal, aí a outra é Flamengo e Aster, Cruzeiro e Curitiba. Cruzeiro e Curitiba. Então assim, eu acho que o Corinthians tem plenas condições de estar nessa final, é favorito pelos times. O Cruzeiro teve uma boa vitória contra o Santos, hoje contra o Curitiba também não vai ser fácil de maneira nenhuma, mas tem plenas condições, vamos aguardar aí. E hoje à noite tem Cruzeiro e Curitiba às 9 horas da noite. 9 horas da noite, lembrando, Curitiba buscou dois caras que estavam treinando com os profissionais lá em Curitiba e levaram eles para São Paulo para atuar no jogo de hoje. É um zagueiro e um atacante. É isso mesmo Andrezão, um zagueiro e um atacante. Ou seja, mostra que o Curitiba está tentando algo, está querendo algo dentro dessa copinha. Pessoal, já vou despedir de todo mundo, porque hoje, né André, o Everton volta segunda. Então agradecer a todo mundo que teve muita paciência comigo aí nesse período de férias do HG. Segunda-feira ele está de volta e eu volto no meu cantinho ali para a gente bater papo sobre futebol e logo na semana que está começando o campeonato. Então muito obrigado a todos vocês de casa, a todo mundo que acompanhou pelo YouTube e é claro, a paciência da equipe da Band aqui, que foi muito carinhosa comigo nesse período. Pedrão, muito obrigado mais uma vez. Aqui, só para amarrar rapidinho, Cruzeiro e Curitiba, dá um palpitezinho aí para o Teó. Dois a um para o Cruzeiro. Dois a um para o Cruzeiro? Dois a um para o Cruzeiro. E aí, Brenão? Eu vou de Cruzeiro 1 a 0. Cruzeiro 1 a 0. Tiagão? Cruzeiro 1 a 0. 2 a 0. 2 a 0 Cruzeiro, tá vendo? Cruzeiro favoritaço aqui e eu também vou dar meu palpite. Dois a 0 para o Cruzeiro. Dois a 0 para o Cruzeiro e mato tranquilo. Ótimo final de semana para todo mundo. A gente já está chegando ao fim. Semana que vem é semana de estreia de campeonato mineiro. Então todo mundo ligado com a gente porque é coisa boa demais. Um beijo do Magro. Fui!